Sabedoria popular! Agricultores aí estão fazendo previsão, previsões, né? Se o ano vai ser bom ou não de inverno. Vamos ver as opiniões de quem já vivenciou muitos invernos e muitas secas. E antes mesmo do inverno chegar em grandes proporções de chuvas ou não, o agricultor já tem algumas experiências para saber se vai ter muita chuva neste ano ou não. Tem alguns sinais que a natureza dá, que segundo eles, os mais experientes deixaram de aprendizado aí para as pessoas de hoje, para os agricultores de hoje, quem vive no meio rural, tem mais essa sabedoria. O pessoal mais velho fala que o Imbu e o Juá só caem no inverno, né? E você sabe que o Juá só cai no inverno. E a Quixaba também já está começando uma Quixabinha já. Eu já vi Quixaba maduro. O Estrejo é o comedeiro de baixo dos pés de Quixabeira. E a natureza é essa mesmo. Isso quer dizer que vai chover? Eu digo que vai dar uma chovada. Embora que nós não lucro, mas ao menos fazer um passo para o gado, né? A minha natureza, que é o da natureza, o que eu confio mais, sempre é o mandacaru, né? Eu fui criado, meu pai dizendo que quando o mandacaru florava, era final que chovia. E o que a gente está desconfiado é que o mandacaru está florando quase todo mês. Mas ninguém tem a chuva, né? Porque um chovado no canto, um outro não chove, que fica saqueado. Mas uma natureza que eu vi esse ano, que eu fiquei mal animado na folhinha, foi o maimeleiro, que a chuva foi pouca e ele pudorou e sustentou, sustentou o carrego, sem ser época de inverno, né? Antes. Aí eu acho que, deixa eu ver, que o maimeleiro nunca enganou. Vamos ver, se engana agora, né? Porque eu tenho esse negócio mais velho, que ano de 3 não presta, mas a gente ainda está com confiança que vai prestar. É isso que eu tenho botado na cabeça e eu acho que sim. Um sinal já é quando o mandacaru pega o florado, como o povo antigo fala, que já vem um sinal que tem aquele ditado nesse de risada do mandacaru, né? É uma boa promessa. Aí depois suspende, quando pensa que não vem alguma sovinha, no tempo da época já fora de época, assim, antes do inverno, aí depois suspende, porque esses sinais é isso aí. Sobrar o inverno que vai vir para o ano, no outro ano, quando vem, né? Tem que agora, a chuva agora é do mês de março em diante, se Deus quiser. A gente, mês de fevereiro, inventa, mas sabendo que é muito tarde ainda. Mas a época do inverno é de março em diante. Aí nós estamos esperando, Deus quiser, que possa ser que venha. Esse final de fevereiro pode dar uma enxuvada, né? Mas o certo mesmo é de março em diante, o inverno é daqui, do Caririco, nesse dia, né? Deus quiser, tem para mim que pode nós não lucrar, mas vai dar uma enxuvada boa, né? Vai dar uma enxuvada para ver se nós saímos fora com os bichos, né? Fazer pasto e para nós trocar o barco para frente, né? Tá aí, experiência de quem já viveu aí muitos janeiros, né? Vai chover todos eles aí, tem aí a mesma experiência, né? Porém, embora o senhor ali, que falou aí de segundo, né? O segundo entrevistado, ele disse que as chuvas aí deveriam cair... Todo ano, três é ruim, né? De inverte, segundo ele, não é isso? Mas, disse que as promessas são boas aí. E justificaram, né? Eles não só falaram, deram opinião, mas também justificaram, né? Isso aí é o que importa. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.